Fala aí galera, voltei Como eu tinha falado no último vídeo, vou começar com uma série de tutoriais para aquela pessoa total iniciante Que não entende nada para começar do zero Às vezes a pessoa tem um aparelho bom na mão, sabe as funcionalidades dele muito bem Mas não entende de outros aparelhos, entende daquele que está na mão dela Tem que aprender primeiro a identificar o modelo daquele equipamento que você vai mexer Aqui eu tenho dois aparelhos, um Moto G segunda geração e um K10 Um K10 TV Ambos com problemas, né? No Moto G2 a gente pode identificar o número do modelo aqui na etiqueta que está no aparelho Alguns outros aparelhos a gente tem que abrir, tirar a bateria E poder olhar a etiqueta que está dentro dele para saber qual é o número do modelo mais preciso Essa etiquetinha aqui, entendeu? Assim você vai descobrir o número do modelo do aparelho Isso no caso da tela está quebrada, ele está desligado, não consegui ligar Agora se o aparelho estiver ligado, você vai nas configurações dele Rola lá para baixo sobre o dispositivo Você entra lá, você vai saber o número do modelo Qual é a atualização do Android que está nele O patch de segurança Tudo outras coisas que você vai entender mais nos próximos vídeos Então o que eu quero deixar claro é o seguinte Para você começar do zero Você primeiro tem que saber identificar qual é o aparelho que está na sua mão Qual é o que chegou até você para fazer manutenção, para fazer um orçamento e tudo mais E existem alguns outros equipamentos e ferramentas que você tem que ter na mão Para você começar a fazer uma manutenção Coisa simples, para você trocar peças e tudo mais Até você chegar em um nível mais elevado para começar a fazer reparo em placa e tudo mais Mas para começar é assim Você vai precisar de um joguinho de chave Para desmontar diversos aparelhos diferentes Você acha barato isso aí em um centro comercial Em uma loja que revende peças e ferramentas Você consegue achar em um preço de até 40 reais, 30, 20 Você vai precisar também de um tubinho de cola Para alguns aparelhos específicos Que alguns são só desmontados e parafusados Outros não, outros levam calor e cola É bom você ter em casa uma estação de retrabalho Igual a essa Com ferro de solda E um soprador térmico e tudo mais Mas se você não tem no caso Para você começar a fazer uns reparos Descolar, trocar uma frontal Você pode usar um secador de cabelo velho Um secador de cabelo Eu usei muito ele Hoje eu tenho já uma estação de retrabalho E ele fica guardado só para questões de emergência Então, recapitulando Um joguinho de chave Um tubo de cola Um secador de cabelo Pregadores Para você poder fixar uma frontal Que você acabou de colar na carcaça Mantê-la firme Pregador de roupa, de madeira Serve para você começar Isso é uma instrução básica Para quem está começando do zero Entendeu? Você pode gastar um valor E comprar um equipamento mais específico Mas eu estou falando para você Que não tem recurso e quer começar Então, essas são as dicas Para o total iniciante Primeiro, você aprende a identificar Qual é o aparelho que chegou na sua mão Através do número do modelo Você tem que identificar isso no aparelho Alguns outros específicos Vão estar escritos aqui atrás Em letrinhas minúsculas Está vendo? Como é o caso desse iPhone 6S Que a gente vai trocar a tela E a bateria dele daqui a pouco No próximo vídeo Valeu? Não se esqueça de se inscrever aí Deixe o seu like E assista os próximos tutoriais E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.